Olá meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente porque eu vou fazer um tour rápido aonde eu gravo vídeo, onde tá minhas maquiagens. Aqui é tipo closet, guarda-roupa, escritório e cantinho de maquiagem. Aqui tem tudo. Tá? Pra começar, eu vou mostrar pra vocês essa mesa aqui, onde... Aqui tem tudo que eu preciso. Computador, maquiagem, tudo. Tudo fica aqui. É aqui que eu fico sempre. Aqui minha mochila de escola. Aqui é uma caixinha que eu comprei na Quindis Berenice. Eu guardo pincéis aqui porque eles estavam expostos aqui e tava pegando muita poeira. Aí eu tenho aqui um... uma caixinha que eu fiz. Eu tinha feito pra colocar relógio. Agora eu peguei e coloquei meus brincos aqui. Acho assim. Esses brincos mais grandes. E aqui ficam os menores. Aí eu guardo outro em outro local porque não tem muito espaço. Aí vem aqui. Eu tenho meu espelho, minha agenda, meu computador. E desse lado eu coloco a minha impressora e minhas coisinhas que eu preciso na mão. Aqui eu guardo papéis. Tudo que é papelaria fica ali. Livro fica ali. E eu tenho essas gavetas assim aqui que eu aproveitei elas pra pôr em maquiagem. Aí aqui eu guardo de coisa de louco, base, essas coisas. Aqui eu guardo batons. Eu não vou mostrar tudo direitinho pra vocês porque é um tour, né? E aqui tem paletas. Só que... Tá ficando pequeno pra mim. E como eu colocava pequeno, eu não poderia colocar uma penteadeira, um monte de coisa. Só que como eu vou me mudar, então eu vou mostrar pra vocês aqui. É bem interessante. É onde eu comecei a gravar. Não era esse... Esse quarto não tinha essas coisas. Eu troquei porque ele é maior e eu precisava de um espaço maior pra colocar essas coisas. Aí aqui embaixo eu tenho coisas que eu faço a você mesma. Eu tenho essas caixas de... Essas caixas de plástico, né? Tem minha outra mochila da faculdade. Eu tenho duas mochilas porque a uma eu levo maquiagem, coisas mais pesadas. E a outra eu levo caderno. E aqui tem coisa de cabelo, outra impressora que eu tive que trocar. Aí minha cadeira é essa daqui que eu sempre falo com vocês. Minha almofada é essa daqui. Essa luxo. Eu comprei um kit disso daqui. Vem uma garrafinha, um negócio pra você colocar a bebida gelada, que mantém. E essa daqui é a minha cadeira. Tem o meu globinho aqui. Mas ele é só pra um enfeite. Ele é tipo um globinho de anotação e não uso. Gente, tem esse abajur. Esse abajur aqui, ó. Colorido. Ai, eu acho ele tão lindo. Mas eu nem uso assim muito. Mas eu tenho ele aqui. E eu amo ele. Minha cortina. Aqui é uma porta. É uma porta com vidro, tá? Que tem uma sacada. Só que eu não vou abrir pra vocês. Porque não tem necessidade. Aí clareia aqui. Fica bem claro. Desse lado eu tenho a minha sapateira. Eu já mostrei ela em um vídeo também. Aqui. Que é de decoração com pano de parede. E como eu fiz essa sapateira aqui. Aí tem os meus sapatos. Tanto bota, igra dezena. Meus sapatos mais coloridos. Aí tem sapatos de todo tipo, né? Porque tênis de homem não é pequeno. Então eu tive que abrir uma exceção. E guardar os meus sapatos outros. Num local que eu tenho ali no meu guarda-roupa. E é isso daí. Aí fica assim. Aqui eu deixo os que os mais... É que eu acho bonito, né? Porque eu usar, usar sempre. Eu não uso. E eu gosto de ter aqui a amostra. Eu gosto de ter os sapatos assim. Só que, né? Tá ficando pequeno. Não consigo guardar as sapatilhas aqui. As sandalinhas baixas eu guardo em outro local. No outro quarto eu tinha outro armário. Só que eu tinha esse armário há muito tempo. E eu queria comprar outro. E eu gosto de armários com porta. Um porque não entra poeira, né? E outro porque fica fechadinho, fica organizado. E aí eu troquei e comprei esse daqui. Ele tem um espelho. E só que tá faltando as partes do espelho. E ele ia caber no outro quarto que eu tenho. Só que o outro quarto é menor. Só que eu preferi aqui que eu já ia colocar tudo. Eu queria que toda a bagunça de roupa, sapato, ficasse em um local só. E o outro quarto só pra dormir, pra descansar. Então, esse é meu armário. Tem um monte de coisa aqui. Tem um monte de bagunça. Agora eu vou mostrar pra vocês onde que ficam outras coisas. Esse é o cantinho que eu sempre tô gravando pra vocês. É desse lado que eu fico. É aqui que eu sento. E falo sempre, olá, meus amores. Mas só que antes era no outro quarto. Mas era a mesma cadeira. Era bem diferente. Dá pra você ver na textura, no guarda-roupa. Assim, que esse aqui é liso. Só tem essa parte. O outro tinha alguns riscos, assim. Bom, então, agora a gente tá do outro lado. Eu mostrei como, quando eu coloquei esse pano de parede aqui. É no mesmo vídeo da sapateira. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver o vídeo. Como eu fiz a sapateria aqui. Mas como eu troquei de parte, eu não quis tirar pra... Pra trocar, né? Aqui eu tinha um quadro dourado. Acho que você ver o vídeo vai lembrar. Bom, dentro do guarda-roupa eu não vou abrir, que não tem necessidade. Tem perfumes de homens, essas coisas de homens. E os meus eu coloquei aqui. Porque fica mais fácil pra mim. Essa rosa, esse vaso, eu fiquei feliz também. E... É... Eu comprei aquela espedraria. É tipo uma manta. Tá? É uma manta que eu envolvi num vaso normal. Ah... Isso daqui é aquela... É um... Uma vela. Aquela bem... É... Que ela fica colorida. E um cacho de sal. Aí eu coloquei aqui. Eu tô pensando em colar aqui. Pra ficar assim. Aí eu tenho essas bandejas. Gente, essas bandejas foi quando que eu fiz... A bandeja com aquelas... Com essas coroinhas. Que eu usei aquele... Esse cacho de sal. Mas aqui eu tirei. Porque ela não dava pros perfumes ficarem bem ali. Aí eu separei as bandejas. Só que... Eu tirei. E tirando as coisinhas. Tem um quadro aqui que eu não coloquei foto. Só que eu gostei desse quadro. Por ele ser um pouco antigo. Meio que... Mústico. Essa caixinha era vermelha. Aí eu usei um pouquinho da manta. E colei aqui. Aqui tem uns produtinhos que eu uso. Essa daqui é uma cômoda. Ela é dividida pra duas pessoas. E aqui contém lingerie. Essas coisas. Biquíni. Coisa de praia. Tem shorts. Saias na minha parte, né? Minhas coisas. Roupa que eu não uso muito. Tem meus laptops. Tem umas caixinhas. Eu adoro. Tá? Essas caixinhas assim, ó. Ah, não sei. Eu quero fazer um dia com elas. Aqui em casa tem bastante dessas caixinhas. Por enquanto, eu tô juntando dinheiro aqui dentro. Essas duas caixinhas. Mas tem mais. Tem um monte dessas caixinhas aqui. Uma cestinha aqui. Eu guardo o treco. E o tripé da minha câmera. Bom, por que eu quis trocar o quarto, o outro? Porque eu comprei uma softbox. E eu, toda vez que eu ia gravar, eu tinha que ficar montando. E depois eu terminava e desmontava. Eu montava e desmontava. Toda hora isso me... Ah, não dá nem vontade de gravar vídeo. Porque toda vez que você vai gravar, tem que fazer isso. Então, agora eu tiro ela do tripé. Põe aqui. Põe uma softbox em cima da outra. Fica aqui atrás. Eu fecho a porta e pronto. Não tem muito problema. Tá? Aqui no chão, antes estava com um chão normal. Tinha o tapete. Que eu comprei um tapete pra pôr aqui. Só que eu mandei pra lavanderia. Eu nem usei direito. Porque ele é daqueles fofinhos. Mas eu mandei. Quando eu comprei, eu já mandei pra lavanderia. Então, eu não coloquei como eu vou mandar de casa. Eu tô fazendo esse tour pra vocês. Pra ficar registrado aonde eu comecei. Aqui era meu quarto. E eu gravava aqui. Você vai ver no primeiro vídeo aqui. Eu gravava com a luz. Da luz natural. Que eu ficava de frente pra janela. Eu gravava com a luz natural. E com o tempo que eu fui trocando. Maneira. Tem uns vídeos que estavam um pouco mais escuros. Aí depois que eu comprei essa softbox, eu consigo gravar à noite. E isso é legal. Porque às vezes, durante o dia, eu não tenho tempo pra gravar. Então, pessoal. Aqui é o meu cantinho. Quando eu mando a escala, daqui eu arrumo lá. Organizar tudo. Aí eu mostro pra vocês o meu novo cantinho. Então, é isso aí. Pra quem gostou, dá um joinha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. O meu nome. Beijo pra vocês. E tchau, tchau.